Ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos falou que o reajuste salarial para o funcionalismo público federal deve ser aprovado no Congresso neste mês. O acordo prevê 9% de aumento neste ano, além de um acréscimo de R$ 200 no ticket alimentação. A gente teve uma negociação enorme com os servidores e a gente conseguiu que quase 100 entidades topassem o acordo e quase todas elas vieram no anúncio, assinaram, só que a gente explicou para eles que precisava fazer uma pequena alteração na lei orçamentária sem aumento de custo, praticamente uma adequação de rubricas, porque você precisava aumentar uma rubrica que estava um pouco abaixo do necessário sem aumento de custos. Então o governo, o presidente Lula assinou na última sexta-feira um projeto de lei que faz essa alteração no orçamento e assim que ele for aprovado, o governo pode aí sim encaminhar o reajuste dos servidores e a nossa meta, a gente tem conversado com os líderes no Congresso, com o ministro Padilha, é que a gente tem uma aprovação bastante célere desse projeto de lei para que ele possa ser aprovado ainda no mês de abril e o reajuste dos servidores possa valer a partir de maio.